Oi, vou tirar uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu posso ler tarô? Eu posso aprender o tarô? Eu não nasci pra isso. Não tenho dom. Todos podem aprender o tarô. Todos podem aprender o tarô. O tarô, ele funciona com dois fundamentos. O primeiro fundamento é o estudo. Então, se você tem capacidade de estudar, você tem capacidade de aprender, você tem capacidade de aprender o tarô. E a próxima é o da intuição. Todos nós, todos somos intuitivos. Então, eu vou precisar aprender a serenar. Isso é um hábito, é uma disciplina. Assim como a disciplina, estudar. Guardar um tempo todo dia e estudar. Guardar um tempo todo dia pra serenar. Então, a intuição, ela se dá com a tranquilidade do corpo, da alma, da mente. Isso vai proporcionar que eu consiga captar melhor a informação. E a segunda, na segunda parte, é estudo. É aprender, estudar. É deixar um tempo pra ler, pra fazer cursos. Então, todos têm a capacidade de aprender. Algumas pessoas têm maior facilidade, assim como muitas pessoas têm maior facilidade com música. Outras demoram mais. Mas todos têm capacidade de aprender. Todos têm a capacidade de estudar. Cada um vai ter a sua dificuldade em um arquétipo ou em uma tiragem. Mas o tarô é pra todos. Todos podem aprender o tarô. Todos podem ser tarólogos.